Como é conviver, por exemplo, com o tiroteio todo dia, toda madrugada, como você conviveu durante sete anos? Traumático. Difícil. Muito difícil. Principalmente à noite, que você não tem campo visual. Você se posiciona à noite pelo visual do tiro. Pelaquela espoleta. Eu tô falando assim pra que as pessoas em casa possam entender. Você vê aquele foguinho ali. Você se baseia por ali. E um pouco da audição também. Você adestra um pouco a sua audição pra saber, pelo menos, uma orientação de onde o tiro tá vindo. Então, assim, era muito comum. Na época não existia celular, não existia essa tecnologia. Ou a imprensa chegava e gravava ou não tinha imagem daquilo que tava acontecendo. Era assim que funcionava. Você ainda hoje trabalha com a cidade do Rio de Janeiro. Eu pergunto. Piorou a situação? A criminalidade aumentou? Não avançou. A insegurança aumentou? Não avançou em nada. Eu te diria até que piorou. Não avançou em nada. Infelizmente, Zé, essa guerra, se a gente não retroagir e não admitir que nós precisamos voltar a estacar zero pra recomeçar, essa guerra não vai parar nunca. Se a polícia do estado do Rio de Janeiro não conseguir neutralizar a criminalidade na rua, a gente não vai avançar em mais nada. A gente vai começar a perder cada vez mais no comércio, na indústria, na mobilidade das pessoas, na rotina, nos hábitos, no viver. O Rio de Janeiro é uma das melhores cidades do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade encantadora, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. O problema do Rio de Janeiro, o mais grave deles todos, é a criminalidade. Se você não consegue neutralizar isso, você não consegue sobreviver. As pessoas estão com problemas de saúde, saúde mental. Pois é, eu ia te perguntar, como neutralizar com o social, com a assistência do estado? Zé, nós sabemos como fazer. Nós sabemos como fazer. Se não forem adotadas medidas a curto, médio e longo prazo, a curto prazo, tolerância zero. A médio prazo, investigação, justiça, parceria entre o judiciário, entre o executivo, entre o legislativo, os três poderes unidos. E a longo prazo, escola, educação, formação, possibilidade, emprego. Fabinho, a pergunta que não quer calar. Mas a criminalidade está elegendo gente para defendê-la. Muito, muito, muito. Esse é o problema também. Nós deixamos com que isso acontecesse com facilidade. A infiltração, ela se tornou algo comum em todos os poderes. Não sabemos ainda quem são, mas sabemos que eles existem. Para a sociedade, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Mas nós sabemos que eles estão presentes. Nós sabemos que eles estão tomando conta. E nós sabemos que estamos sitiados por esse problema. É inadmissível, Zé Carlos, você ter uma cidade do Rio de Janeiro, onde mais da metade desse território ele é dominado por milícias e traficantes. E se você for estender e ampliar esse mapa e juntar a contravenção, se você junta a contravenção, a milícia e o tráfico, todo o território do Rio de Janeiro é fatiado pela ilegalidade. Todo o território do Rio de Janeiro é fatiado pela ilegalidade. E até quando, Zé? Então, é preciso muito, para ontem, que tenhamos medidas emergenciais nesse sentido. Medidas a curto, médio e longo prazo. Você precisa primeiro estabelecer a tolerância zero. Para tudo e para todos. Do mínimo ao máximo. A médio prazo. Você precisa com que o judiciário esteja limpo, com que o executivo esteja limpo, com que o legislativo esteja... Não haja corrupção. É romântico? É lúdico? É. É. Eu confesso que é. Mas eu não vejo outra solução, Zé. E lá, a longo prazo, você construir uma outra geração com escola, uma outra geração com uma formação diferenciada, inclusive mudando. Isso também é muito importante, Zé. Hoje, as escolas, eu acho que a programação escolar precisa dar aulas de moral e cívica, dar aulas de educação financeira, dar aulas de conhecimento social, enfim, de muitas outras coisas, para que você possa também, por um outro lado, formar uma geração de jovens inteligentes, de jovens que entendam uma outra linguagem, que tenham a mesma capacidade, a mesma igualdade. Sabe, Zé, é uma ideologia, é. Mas bonito será o dia que o pobre da periferia possa estar já no primário, em igualdade de condições, com o rico das regiões mais privilegiadas da cidade. Obrigado. Obrigado.